Hoje é sexta-feira santo e todo ano nessa data meu pai sempre doa o leite das vacas tudo pras pessoas. E todo mundo que quiser o leite é só ir com a sua vasilha, o seu galão, que a gente enche e as pessoas levam. Eu sempre achei a coisa mais linda essa tradição do pessoal buscar o leite, aquela alegria, o pessoal voltando pras suas casas pra fazer doce e várias coisas. E meu pai gosta de dar todo o leite que não sobra nada. Só que hoje sobrou esse leite aqui e a gente tá levando pra casa pra fazer uns doces. Mas se a gente topar com qualquer pessoa na estrada que quiser, a gente dá também. E fizemos arroz doce, fizemos queijo mineiro, um docinho de leite mole pra jogar em cima do queijo. Que delícia! E que Jesus abençoe sempre a nossa fartura, a nossa família, dando saúde e harmonia pra nós sempre.